Com todo respeito à trajetória dos que estão aí na mesa, mas falta base sociológica e historiográfica no discurso da direita. Sempre com um discurso vazio, sem referência. Se tiver referência, eu calo minha boca. Perguntei já se você me trouxer um estudo científico que diga que arma resolve algum problema e que policial... Não existe. Tu vai morrer e tu não vai achar. Não tem, meu amigo, não tem. Eu não quero saber de americano. Americano é exemplo de doido. Ei, lugar de americano é no ofício. Coloque aí o número de homicídios aqui no Brasil e coloque nos Estados Unidos. Aqui é proibido armamento. Coloque lá. Coloque aí agora. Ei, machete, está voltando aí com o meu nome do professor aí. Faça o... Doutor Henrique. Doutor Henrique, né, pra aí, machete. Faça o comparativo aí agora. Não tem comparativo. Um país desarmado é o nosso. Até porque é o país primeiro mundo. Então, coloque num país em primeiro mundo que é desarmado pra você ver. Ó, pra trabalhar o ego aqui. Como é o nome do rapaz aí? Doutor Henrique, né? Doutor Henrique, trabalhar o L? Não, só pra trabalhar o ego aqui. Doutor Henrique, com todo respeito à vossa excelência, viu? Todo respeito mesmo. Fundo com o meu coração. O direito não tem argumento, né? É só a esquerda, né? Um grande abraço pro senhor, viu? É. Um grande abraço pro senhor. E aí E aí